Eu estou muito feliz porque eu sou o trem da estação Amador Bueno, Júlio Prestes. Ah, meu Deus, coitado, se achando, eu faço a estação Osasco Grajaú. Coitado de vocês dois, e eu que eu faço a linha verde que passa na Paulista. O que? Ai, meu Deus do céu, só faltava essa. E aí, lata de sardinha, o que você me diz? Mó metido.